É a família do Buddy, né? A família tá desesperada atrás dele, gente. O cachorro da raça Beagle sumiu ontem na região do Rita Vieira. Quem tiver informações pode entrar em contato no 981365261. 981365261. Vamos rir, foi na quadrada. Oi, meu cachorro sumiu ontem aqui da Rita Vieira. Ele tem oito anos. A cor dele são preta, barrom e branca. Ele chama Buddy. Ele é um Beagle. Bom, Buddy, um Beagle, que princesa linda, né? Ela tá chorando muito, tá, pessoal? Então, ó, pra quem viu o Buddy, né, lá na região do Rita Vieira, pessoal, 981365261, tá? 981365261. E se você tem algum pet que está parecido, chama o Rodrigão. Chama o Rodrigão. Porque, Rodrigão, meu pet sumiu. Música 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 Música